Uh! Uh! É! Pensa o cabelo, bebe! Uh! Uh! É! Pensa o cabelo, bebe! Uh! Uh! É! Bom dia! Muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana de cabeça dolorida pelo resultado de ontem. Mas aqui nesse Bom Dia Gigante eu vou trazer muitas notícias pra te deixar muito bem atualizado, então eu peço pra você que tá chegando aqui, se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa pra todo mundo que o Bom Dia já está no ar e a gente vai trazer muitas informações. E como eu disse, ontem jogando em São Luís do Maranhão, o Vasco teve a sua primeira derrota na temporada. O time foi derrotado pelo Botafogo no Clássico lá em São Luís do Maranhão por 1x0 pela sexta rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Vasco caiu de segundo para quarto colocado nessa competição com 13 pontos. E o time volta hoje ao Rio, vai ter folga, volta a treinar apenas na terça-feira, já avisando o jogo da quinta-feira, às 8h30 da noite, contra o Bangu em São Januário, o Vasco tentando a reabilitação depois dessa derrota ontem para o Botafogo. E sobre esse resultado, eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante o técnico Zé Ricardo, analisando a atuação do Vasco nessa partida. Então hoje nós completamos 40 dias e eu acho que a equipe evoluiu em vários aspectos. Lógico que tem sempre coisa pra melhorar, mas um clássico, que acredito que principalmente no segundo tempo, nossa equipe criou bastante oportunidade aproveitando o campo que o Botafogo deu. O Botafogo basicamente só jogou nos contra-ataques. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chances de empatar e quem sabe até virar a partida, mas o ensinamento que a gente leva para a temporada é que as oportunidades que nós tivemos nós temos que aproveitar. Tivemos também chances no primeiro tempo, não aproveitamos. E num lance que eu acho que a equipe desconcentrou um pouquinho, acabou pedindo um toque de mão na área do Botafogo, que não aconteceu. E na transição acabou se desligando um pouco e sofremos o gol. Então são as lições que a gente vai trazer, que vai levar no caso para o restante da temporada, mas satisfeito com o empenho de todo o grupo, os atletas todos que entraram e aqueles que começaram a partida se dedicaram ao máximo, isso a gente não pode reclamar. Então é ver, analisar bem a partida e depois nos prepararmos para a sequência do Campeonato Carioca. E quem também falou após a partida sobre a atuação do Vasco nessa derrota para o Botafogo foi o zagueiro Ulisses. Confere o que ele disse. Eu creio que o nosso time começou não muito bem ali no começo, mas depois a gente entrou no jogo, acabamos levando um gol. O vacilo, a bola passou debaixo das minhas pernas, levei azar. Mas tivemos chance de empatar o jogo, até de virar. O goleiro deles foi bem, valorizar o goleiro deles, porque fez boas defesas. Mas a gente segue trabalhando, segue a evolução, a gente não pode parar por aqui, não foi tudo de ruim. Vamos levar esse aprendizado para o próximo jogo, para a sequência do Campeonato. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até cinco parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net barra FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. E depois dessa dica importante, eu vou trazer aqui uma análise isenta de gente externa ao clube para falar sobre essa situação, dessa atuação do Vasco na derrota de ontem para o Botafogo por 1x0. E quem faz a análise aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa atuação do Vasco nessa derrota para o Botafogo? Conta pra gente! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, o primeiro clássico do ano não foi como o torcedor imaginava. 1x0 para o Botafogo, que logo ontem, eu, no início aí da nossa jornada no pré-jogo, deixei claro que eu queria entender como que o Vasco ia jogar com dois laterais tão veteranos se não ia rolar aí uma peca e dependência. E olha que o primeiro tempo inteiro rolou essa peca e dependência. O Vasco teve muita dificuldade para atacar essa equipe do Botafogo, para trocar passes. Bruno Nazário desapareceu no primeiro tempo do jogo. Matheus muito lento, Juninho também um pouco disperso. Depois conseguiu recuperar no segundo tempo, sendo até um dos melhores em campo da equipe do Vasco. Mas daí já era tarde. O Botafogo fez o pacar no primeiro tempo, 1x0. Um lance que foi provar que eu confesso a vocês que eu gostaria de ver isso muito de perto, porque aquelas linhas que passou ali durante o jogo não me convenceram em nada que o jogador do Botafogo ali estava em condições. Enfim, algumas lições ficam desse jogo. Não é terra arrasada, longe disso. Segundo tempo, o Vasco acabou massacrando a equipe do Botafogo. O Vasco precisa de jogador de velocidade pelo lado direito. Não dá para jogar com o Bruno Nazário e o Mene. São dois jogadores com características muito parecidas. O Vasco precisa de alguém para dividir com o Perc essa responsabilidade de arrastar, de chegar no fundo. Volta o Everton já no próximo jogo e fazer do Everton um pouco mais solto. Nas últimas partidas que jogou também ficou muito preocupado com a marcação. E quem sabe daqui a pouco dá uma possibilidade aí do Riquelme fazer aí um ou dois jogos ou jogar até mais tempo. E o Zé Ricardo precisa mexer antes na equipe do Vasco. Ontem mesmo demorou demais para mexer. Mesmo perdendo de 1x0, mexeu aí quando faltavam menos de 20 minutos para acabar o jogo. Sendo que o Edmar era um dos piores em campo. Valeu, galera. Agora é pensar no Bangu na próxima quinta-feira para continuar aí esse caminho para a classificação entre os quatro da Taça Guanabara. Abraço. E agora aquele quadro notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulga hoje, às 3 da tarde, a arbitragem para a sétima rodada da Taça Guanabara. A transmissão será feita através da TV Ferdi no YouTube e você vai ficar sabendo qual juiz vai apitar a partida entre Vasco e Bangu. E olha o jogo entre Vasco e Flamengo, marcado pela décima rodada da Taça Guanabara. Em princípio, para a volta redonda, pode mudar de lugar. Até porque há uma negociação para que esse clássico seja realizado novamente em São Luís do Maranhão. A gente vai ficar de olho. O jogo está marcado para o dia 13 de março e qualquer atualização você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vasco e Flamengo. E olha, quem é vivo sempre aparece. Ela mesmo, a empresária Carol Pfeiffer, que estava meio sumida, apareceu neste fim de semana nas suas redes sociais no Instagram, dizendo o seguinte, que teve uma reunião muito proveitosa com a diretoria do Vasco neste domingo. Quer saber o que ela falou? Confere aí. Seguinte, sim, tive a reunião com o Vasco, um time de marketing no Vasco, foi ótima. Estamos avançando. Em breve contou aqui novidades. Estou muito feliz, assim, o pessoal do Vasco, muito dez. Evoluindo. Vai dar bom. Espero. Uma parte já deu bom, a outra parte vamos ver. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer novamente aqui o técnico Zé Ricardo. Ele, nesse momento, vai falar sobre a questão de velocidade pelas pontas do Vasco. E olha, ele deixa claro que o elenco tem carências. Confere a resposta do técnico Zé Ricardo. Entendo que o Vasco tem que jogar com a equipe junta para suprir algumas carências que o elenco ainda tem. Precisa buscar. E, em virtude dessas condições, a gente precisa ter um jogo bem organizado desde a saída de bola. Quando conseguimos isso, até em virtude do Botafogo abaixar as linhas no segundo tempo, nós conseguimos ter a posse de bola, criar as oportunidades. Logicamente, que íamos sofrer com alguns contra-ataques, porque o Botafogo tem jogadores rápidos também. O Diego, o Luiz. Enfim, são jogadores que têm velocidade. Por isso, a gente precisava ter realmente a posse de bola qualificada para criar os espaços para tentar a finalização. Se eu não me engano, nós chegamos perto de 20 finalizações no jogo todo. Acredito que, dentro daquilo que dava para a gente fazer, nós tentamos potencializarmos. O Datito realmente fez uma boa partida, tirou bolas importantes. Tivemos uma bola na trave, um último lance com o Riquelme, que a bola passou por cima. Um lance com o Getúlio, um lance com o Raniel. Então, lógico que quando a vitória não vem, sempre aparecem mais as críticas, os erros. Mas entendemos que precisamos valorizar a nossa situação coletiva, principalmente no segundo tempo. Onde nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós havíamos planejado contra uma equipe que joga em bloco baixo. De qualquer forma, o sincronismo ainda precisa melhorar. E a gente acredita que, com a sequência dos jogos, nós devemos melhorar também o sincronismo e o entrosamento da equipe. E sobre essa questão de carências no elenco, eu perguntei ao próprio técnico Zé Ricardo, após a partida, sobre isso. Porque ontem o Vasco fez quatro substituições e das quatro, três jogadores eram jovens da base. Isso aconteceu muito em 2020 e 2021 e a gente sabe o que aconteceu. E eu perguntei ao técnico Zé Ricardo. Não é uma falta de planejamento o Vasco ter o elenco mais encorpado e não ter a primeira opção sempre jovens da base? Olha o que disse o técnico Zé Ricardo. Ele admite que o Vasco deve contratar jogadores muito em breve. Confere só. Bom, em relação ao elenco, o Vasco, como qualquer grande equipe, está sempre atento para buscar opções. Mas todos sabem da dificuldade que nós tivemos para montar esse grupo. E a gente ainda busca, pelo menos, mais um atacante liberada para poder seguir no Campeonato Carioca. E quem sabe até contar com ele na Copa do Brasil. Essa semana chegaram os jogadores que podem dar opção para a gente também, em caso do Juan Quinteiro e do Luiz Henrique. E certamente, com a volta, quem sabe, do Vitinho e do Iri Lara, a gente consiga ter algumas características que, por enquanto, nós não temos. Em relação aos jogadores da base, como eu sempre falei, eu acho que o Vasco tem um trabalho de excelência nas categorias de base. Não é à toa que está sempre chegando nas competições nacionais, a maioria das vezes brigando pelo título. E o nosso dever é também olhar para o Vasco com todo carinho. Mas, sem dúvida nenhuma, eu não me preocupo excessivamente com isso. Quando a gente faz as substituições, é aquilo que a gente treina, é aquilo que a gente pede para eles. É aqueles que eles também estão dando retorno no nosso dia a dia e no treinamento. Então, quando você fala que entraram três dos quatro substituídos que são da base do Vasco, eu acho que acaba sendo uma consequência daquilo que eles fazem durante a semana e no treinamento. Pois é, está aí a resposta do técnico Zé Ricardo, dizendo que o Vasco deve contratar um atacante de velocidade nos próximos dias, até porque ele quer que esse atacante esteja até já inscrito e poder jogar no jogo da Copa do Brasil no dia 2 de março contra a Ferroviária. Ou seja, tem ali entre 15 a 16 dias para poder contratar e oficializar esse jogador. Ou seja, muito em breve o Vasco deve apresentar um jogador nos próximos dias como um jogador de atacante de velocidade. A gente vai buscar aqui essa informação aqui no canal Atenção Vascaínos para te deixar muito bem atualizado. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida de ontem sobre essa situação do Vasco ter que contratar um atacante de velocidade pelas pontas. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, exatamente sobre essa questão de reforços trazida pelo Flávio Dias. Está muito bacana, depois você corre lá para assistir. Grande abraço, ótima segunda-feira. A gente volta mais tarde, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live de segunda-feira. Quem sabe, com um grande convidado. Fique ligado. Grande abraço, tamo junto. Valeu. Fui. Fique ligado.